Oi meus amores, um beijo da Jô. Essa é de mais. Maria do Rosário, defensora dos assaltantes, dos bandidos, estupradores, foi assaltada. Como assim? É, foi sim. Saindo para a praia, em frente a sua residência, no seu Peugeot Vermelho, com placa de Brasília. Como fica agora, Maria do Rosário? Vai reclamar com a polícia? Não, né? Vai dar queixa na polícia? Claro que não. Você defende? Aliás, são seus filhinhos do coração que você tanto ama e que você tanto defende. Sabe o que você tem que fazer, Maria do Rosário? Cumprimentar quem te assaltou. Cumprimentar quem te roubou. Você tem que ser autêntica, honrar com a sua palavra. Se defende, não tem que reclamar. Entrou com que cara na delegacia? Veja a matéria que eu preparei para vocês sobre essa reportagem. Um beijo da Jô e até o próximo vídeo. Tchau! Olá! Já dizia um ditado muito antigo. Quem cria cobra um dia será picado por ela. E não é que isso é a pura verdade. A deputada Maria do Rosário, que tanto defende bandidos e até disse que eles são vítimas da sociedade, teve seu carro e alguns pertences roubados por esses coitadinhos. Veja a matéria. A deputada federal Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, teve o carro roubado durante um assalto na noite desta quarta-feira, 27, em frente à casa onde mora na zona norte de Porto Alegre, segundo informou a Brigada Militar. Ela não ficou ferida. De acordo com o Major Douglas Soares, do 11º Batalhão de Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h30 no bairro Chacara das Pedras, de acordo com o registro da ocorrência. Foi informado que ela estava chegando em casa e foi abordada por três indivíduos, e levaram seu carro, relatou o oficial. Por volta das 22h, a polícia ainda fazia buscas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da parlamentar informou que o marido da deputada, Eleizer Pacheco, estava junto durante o crime, e nenhum dos dois ficou ferido. Bom, aí me restam duas perguntas. Será que a deputada Maria do Rosário vai dar um bônus para os pobres coitadinhos da sociedade pelo que eles lhe fizeram? Será que a deputada Maria do Rosário está preocupada com o que os malvados policiais poderão fazer quando acharem os pobres coitadinhos, vítimas da sociedade? É minha gente. Vamos esperar pra ver. Se gostou, dê um joinha, assine o canal pra ajudar a gente a crescer. Até o próximo vídeo.